Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, estou aqui como recebido da Shopee, comprei umas maquiagens super baratinhas, gente, vem embalado assim ó, nesse saquinho, foi entregue pelo correio, mesmo normal, não foi aqueles entregadores especiais que as vezes tem, foi pelo correio mesmo, e aí veio nesse saquinho, vou mostrar muito desse lado que tem meu endereço, e aí veio dentro desse saquinho, aí veio dentro desse outro saquinho de bolha, eu amo saquinho de bolha, gente, eu vou brincar com isso aqui depois que eu terminar de gravar o vídeo, e aí as minhas comprinhas foram esses batons aqui, gente, estava tipo muito barato, por isso que eu comprei assim, tá? Não é porque eu estou rica não, eu comprei um delineador preto da Vivai, tá escrito aqui super black, vem 8 gramas, gente, eu achei essa embalagem bem grande, olha, eu estou acostumada a usar uns delineadores com embalagem bem pequenininha, tomara que esse aqui dure bastante, porque é um produto que eu mais, um dos que eu, nossa, mais uso, então, no sentido de produto, né, no sentido de maquiagem, aí está dizendo aqui que o nome dele é super black, então eu vou fazer um vídeo dele testando com vocês, gente, esses batons aqui estão uma loucura, por quê? Porque eu vi uns batons gringos vendendo, é que o nome dele era punk alguma coisa, eu não lembro agora, eu não sei nem que marca é, porque é uma marca gringa, aí a Vivai viu que esses outros batons estavam fazendo sucesso, e aí eles fizeram, tipo, cópia desses batons gringos, que são esses batons aqui, sendo que, tipo, cada batom desse custa na faixa aí 15, 16 reais, eu vi uma promoção, gente, que estava, tipo, sete, e como são cores que eu gosto de usar bastante para fazer maquiagem, fazer maquiagem artística, e até mesmo grava vídeo para vocês, eu pensei assim, gente, com o preço que eu ia pagar, tipo, um batom, eu compro dois, então, é, eu acabei comprando, olha, dois de cada cor, o que foi até bom, gente, porque olha isso, eu achava que era um batom, assim, grande, tipo, mais ou menos desse tamanho aqui, assim, né, que geralmente é o tamanho do batom, assim, normal, porém, as embalagens são bem pequenininhas, ó, parece ser grande, porque tem essa tampa aqui grande, mas de produto mesmo, olha, não é muito grande, e é fino, então, eu acredito que acabe rápido, mas é super bonitinho, aí veio na cor roxa, ó, o preto, o preto que eu não, gente, eu não vi resenha ainda desses produtos, então, assim, não sei dizer se é bom, não sei dizer se é bem pigmentado, pela embalagem, tá parecendo que é bem pigmentado e que eles têm um efeito meio metalizado, né, não sei, tomara que fique assim, né, porque eu tenho um preto, que é, o nome dele, acho que é Black Rain, né, é, da Max Love, se eu não me engano, e ele muda de cor, no caso, né, ele fica roxinho, esse aqui, a proposta dele não é mudar de couro, então, eu acho que ele fica realmente preto, e tem esse azul aqui, gente, esse azul, eu acho que é uma das cores mais bonitas desses batons, não vou experimentar agora, porque eu tô gravando vídeo aqui de resenha de outros produtos que eu comprei antes e vou testar com vocês, então, esses produtinhos aqui, vai ser da próxima vez que eu vou gravar vídeo e vou testar um por um com vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas de hoje, é, deixem nos comentários o que vocês gostaram mais, se vocês teriam comprado o delineador ou os batons, detalhe, o delineador, gente, eu paguei super barato, não lembro se foi 5 ou 6 reais, e é grande, né, ele tá dizendo que é super preto, então vamos ver se realmente é. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo, e me segue, porque tem vídeos novos no canal todos os dias. Beijos, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.